Olá minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal começando mais um vídeo do nosso quadro design com a pá e hoje vim falar um pouquinho sobre alguns itens que já não estão sendo tão usados, estão meio aí fora de moda mas assim, eu sei que é um tema um pouco polêmico então vou compartilhar com vocês sobre esses itens mas lembrando né gente que a moda é totalmente efêmera ela vai, ela volta, então não se sinta constrangido nesse vídeo realmente mais pra trazer informação pra você que quer buscar coisas mais atualizadas pra sua casa então quem quiser conferir é só que estão assistindo o vídeo e vem comigo Bom, como eu disse aí no início, eu sei que pode ser um tema um pouco polêmico porque tudo na nossa casa, na decoração, é muito o gosto do cliente é muito o gosto pessoal mesmo de quem mora na casa e a questão de estar fora de moda é porque existem outros itens um pouco mais modernos então eu quero ajudar mesmo você que está aí reformando, vai fazer a sua casa às vezes fazer boas escolhas de itens mais atemporais e acabar economizando também a longo tempo né gente porque às vezes você vai colocar uma coisa agora que realmente não está em alta e aí você vai desembolsar um dinheiro que você poderia colocar algo que realmente seja mais atemporal então isso é bem melhor, fazer escolhas mais assertivas mas assim, de jeito nenhum, quero que você se sinta ofendida ou fique chateada porque às vezes você tem na sua casa e aí você fala, mas a pá falou que está fora de moda está fora, mas tipo, se você tem, não tem problema se um dia você puder trocar, ok mas se você tem, meu amor, ó, está valendo o seu gosto pessoal é o mais importante do que tudo, tá? então vamos lá, vista uma listinha um item que não está usando mais é aqueles tijolinhos de vidro sabe aquele tijolo de vidro assim? tipo, na casa da minha mãe mesmo tinha e ok, sabe? ela colocou na época para realmente deixar mais iluminado estava usando muito, na época era bonito não que seja, nossa, como é feio mas hoje existem opções melhores ao invés de você colocar o tijolo de vidro você pode colocar, por exemplo, um cobogó né, ai, papai, mas o cobogó ele é vazado vai chover aqui, não pode molhar beleza, você pode colocar só um vidro fixo né, uma báscula tem várias opções para você fazer escolhas que realmente não te deem, né, dor de cabeça porque depois saiu de moda você fala, ai, não, minha casa não está legal com esse item saber escolher vai fazer você economizar ao longo tempo e aí o tijolo de vidro, gente, não está sendo mais usado agora é, realmente, temos outras opções mais bonitas o vidro liso, essa opção outra coisa que não está sendo usado é colocar o piso assentado na diagonal sabe, você vai colocando ele assim gente, não está usando mais isso aí usava, o que? uns 13 anos atrás estava muito em alta porém agora o assentamento dos pisos é sempre em linha reta tá, isso aí nunca vai sair de moda o linha reta é, tipo, eterno mesmo, assim, né é atemporal mas o diagonal é muito de modinha então, às vezes vem, às vezes sai, vai, volta então não é legal o ideal é que você realmente faça o assentamento reto porque, né, gente, trocar piso de casa não é fácil não é bem difícil, né mas se você puder colocar linha reta com certeza vai ser melhor você vai falar, ah, mas, pá, minha casa vai dar muito recorte é, por isso que eu quero colocar diagonal que vai realçar menos beleza, realça menos mas é melhor você ter mais recortes do que colocar diagonal o ideal mesmo seria você medir o ambiente fazer um projeto e aí comprar o revestimento de acordo pra dar menos recortes com certeza você vai encontrar boas opções hoje no mercado de material de construção que todo dia a gente tem lançamento então tem grandes formatos tem formatos menores tem régua você vai encontrar algo que realmente vai ficar lindo no seu ambiente, tá uma coisa que não tá usando mesmo, gente é gesso rebuscado sabe aquele gesso com muito detalhe muita informação cheio de sanca gente, sanca, então foge sério, se você tá fazendo aí pensando em colocar na sua casa não coloque quanto mais informação mais vai ficar carregado o seu ambiente o que que tá usando hoje de gesso gesso, quanto mais reto, melhor linhas retas mais clean tá usando muito fita de LED sanca até usa? sim usa sanca porém sanca invertida que é aquela interna não fica aquele monte de detalhe arredondado detalhe assim ai frisuzinho isso aí não tá usando aqui quando a gente casou eu fiz o gesso todo reto somente com a junta de dilatação que a junta gente ela tipo é atemporal e ela ajuda né a evitar as trincas no gesso então olha pra vocês terem noção tem 9 anos e meio que eu sou casada e esse gesso continua 100% na moda então realmente foi muito mais assertivo o quarto item são aqueles conjuntos de sofá eu lembro muito desses conjuntos porque minha mãe já teve e logo depois né ela trocou enfim mas hoje não se usa mais aqueles conjuntinhos tipo sofá com 3 lugares outro com 2 tudo combinadinho sabe é um sofá inteiro ou um sofá de um modelo e duas poltronas enfim é assim que tá usando hoje é muito mais bonito aí você vai falar ah mas pai eu vim na loja pra vender então quer dizer que tá na moda não tem na loja porque tem algumas pessoas que gostam mas não quer dizer que tá na moda realmente não está em alta esse tipo de sofá o quinto item gente é porcelanato polido na casa inteira eu já falei sobre isso aqui no canal quando eu falei sobre a escolha do nosso piso da casa nova mas porcelanato polido ele já teve a sua época de usar na casa inteira tipo no quarto na cozinha tipo sua casa tem dois três pavimentos em tudo mas hoje não hoje realmente o polido deu lugar ao acetinado ao vinílico ao laminado então se usa polido na casa se usa tipo nos cômodos sociais você fala que eu quero colocar na minha sala de jantar na minha sala são conjugados ok e aí na cozinha você já coloca acetinado que é a área molhada nos quartos você pode colocar vinílico ou laminado pode colocar um acetinado também então realmente o polonato polido ele perdeu um pouco desse espaço por conta desses novos revestimentos e também pelos contras tipo o polonato polido ele dá mais manutenção ele suja mais facilidade ele mostra tudo tipo ele reflete iluminação então ele acaba carregando um pouco mais os ambientes e detalhe o polonato polido ele meio que migrou pras paredes pras bancadas então ele acabou ficando mais ali com aquele foco é não a bancada de polonato polido é maravilhosa coloca na parede realmente fica muito muito bacana ao invés do daquele tradicional azulejinho branco então dá pra fazer paginações diferentes usando ele ao invés de colocar na casa inteira ah mas pai eu quero colocar na minha casa inteira você é livre mas realmente pensando não só no hoje mas a longo prazo o ideal é que você não coloque na sua casa inteira pra realmente não ter prejuízo depois de ter que tirar tudo e trocar você pode não trocar né como eu falei você é livre mas se você quer ter uma casa sempre atual com aquela pegada moderna o ideal é fazer realmente uma boa escolha tá o sexto gente papel de parede no cômodo inteiro eu não usei mas assim já fui em alguns lugares que circulava papel de parede no cômodo inteiro no corredor tudo que é canto pra você olhar tinha papel de parede e hoje não papel de parede hoje é mais detalhe tipo eu quero colocar numa parede eu quero que ela fique mais visível você pode até usar umas duas paredes o mesmo papel ou um que complemente o outro seja realmente algo mais combinado porém colocar nas quatro paredes sobrecarrega muito gente é melhor você pintar que é uma coisa atemporal do que você lotar sua casa de papel de parede tá o sétimo item complementando o anterior agora é sobre textura antigamente algumas pessoas até usam hoje em dia ainda usavam muito fazer tipo uma parede inteira de textura dentro de casa de uma cor forte ah na minha sala eu vou colocar uma textura vermelha aquela parede vermelha vou colocar no meu quarto aquela parede com textura azul que é uma textura azul ah eu vou colocar na minha escada aquela textura com flores eu lembro dessas flores que tinha na casa da minha tia era uma textura né mas parecia uma pintura toda em formato de rosas assim era lindíssima naquela época porém hoje já não é mais hoje realmente está totalmente fora de moda a textura como que ela é usada hoje em fachadas em áreas externas onde realmente chove na nossa casa a gente tem textura porém nos locais certos não dentro de casa e nem de cor forte né como vermelho uma laranja um amarelo enfim você pode usar e deve na área externa porque ela protege a parede e fica muito bonito assim tem várias texturas mais cleans tipo aquela casca de árvore que é bem bacana tem outras também menorzinhas tem umas diferentes hoje em dia mas dentro de casa você pode trocar por exemplo pela tinta você pode trocar por uma parede de papel de parede você pode trocar pelo efeito marmorizado que também está usando você pode trocar pelo cimento queimado enfim tem outras opções mais bonitas para deixar a sua casa mais elegante oitavo item super polêmico aquelas faixinhas na cozinha no banheiro seja de pastilha ou aquelas prontas lembra umas que vinha compridinha assim que tinha um encaixe que você colocava no meio do azulejo ou da cozinha estampadinha com frutinhas legumes ou no banheiro gente aquilo ali não está usando mais nem ela assim em revestimento nem ela em faixinha de papel de parede realmente não é bacana não se usa mais esse tipo de faixinha dividindo o revestimento não fica bacana é melhor você colocar um banheiro com uma paginação bem bonita mas sem divisão assim na horizontal do que fazer isso na mesma coisa da cozinha e o último item assim que eu acho que é o mais polêmico de todos porque todo profissional que você vai conversar realmente dá bate o pé sabe é uma coisa que é meio muito de gosto mas não se usa mais gente porque divide muito o ambiente acaba encurtando visualmente não fica bonito você olha e você fala nossa não está legal aí você olha o ambiente sem e com realmente faz muita diferença e aí gente por que não colocar soleira em casa realmente primeiro divide muito os ambientes tira essa sensação do integrado ainda que seja tipo é um quarto vou colocar não tem por que você pode passar o piso direto sabe por exemplo se o piso do corredor ele é o mesmo do que o seu quarto passa ele direto porque vai ficar muito mais bonito ah pá mas um é vinílico e o outro é porcelanato vai fazer igual o que eu estou fazendo na casa nova coloca tudo no mesmo nível então a gente abaixou o contrapiso do onde tem porcelanato e deixou no mesmo nível do vinílico instalado então os dois não vão ter divisório tá nada dividindo aquilo dali salvo tipo assim laminado tem uma pecinha que você compra e divide porque tem que ter o acabamento senão ele realmente não fica bacana porque ele não vem com um arremate nas beiradas mas tipo do vinílico super tranquilo dá pra fazer divisão certinha com o porcelanato com outro piso cerâmico mas não coloca soleira gente melhor você fazer soleira do próprio piso que é uma ótima ideia tá eu fiz isso nos banheiros lá na casa nova do que você colocar a soleira de pedra tipo vai colocar tem um piso branco dentro do banheiro piso bege na casa você tá com uma soleira preta assim no chão porque a bancada é preta gente não faça isso não faça isso mesmo ah eu quero fazer beleza você pode fazer você pode tudo mas não deve tá bom então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo como eu falei é um pouco polêmico mas como profissional da área vocês sabem que eu sou designer de interiores eu queria trazer essa informação pra vocês pra quem quer realmente buscar uma casa mais moderna quem tá construindo ou mexendo com reforma e não quer fazer escolhas erradas eu acho que é legal toda a informação que a gente tiver ainda que você tenha sua opinião tenha o seu gosto eu respeito me respeito também mas eu precisava falar sobre isso com vocês enfim tem outras coisas também que estão fora de moda então se vocês quiserem me contem aqui abaixo nos comentários que eu posso gravar pra vocês a parte 2 mas comenta se você tem algum desses itens aí na sua casa se você pretende trocar ou se você não se importa que tá fora de moda e vai continuar usando da mesma forma porque o seu gosto é o que vale comenta que eu quero muito saber a opinião de vocês tá bom? clica em gostei compartilha com as amigas compartilha com aquela amiga que tá construindo e é isso me sigam lá no meu perfil profissional Paloma Soares Design em breve eu vou estar começando os atendimentos online aí pra vocês quem sabe você não vai fazer um projeto comigo né? e é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau